Bora. Ai, eu não sei qual que eu pego. Eu lembro que o Dayaka eu acho que é esse, né? Ou é esse? Não sei, pegar qualquer um. Nem pegar qualquer um, então. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Tem o banner do Xiao, aí tem essa doida. Essa doida nos dois? Tem as lança. Ah, eu tenho 36 de 3 mil. Isso aqui mesmo? Os negócios pra testar. Aí os passos, o negócio tá com fome. Que bicho feio. O que é isso? Nossa, eu nem lembro como jogar esse jogo direito, mas... Eu tenho que... Ah... Ah... Eu estou cansada. Com dor de cabeça. E sem paciência. Eu vou pra Eula. Não me torrem a paciência. Se vocês fizerem isso... Vocês vão ser bonitos. Esse é o primeiro e único aviso que eu dou. Tá? Eu tô realmente com muita dor de cabeça. Então me ajudem. Tá bom? Quem me perturbar... Vai tomar ban. Esse é o primeiro... E o único... Aviso. Eu tô falando na maior calma do mundo. Viu? Quieta. Eu tô quieta, ó. Tranquila. Tchau. Dá 10 tiros no banner, se você me der em estrela o valor dos 10 tiros, eu dou. Existe uma regra na mainstream que é assim. Você quer que eu dê os tiros no banner e eu não querendo, você dê os tiros. Então é só você dar o valor das 1.600 gemas, né, dos negocinhos que eu dou. Sempre assim. Nós somos bem simples aqui. Tá, tem que fazer isso aqui, né. 1.10. Está com 89 milhões, 8kk. 8kk. É troca por troca mesmo, só funciona assim. Eu sou justa na minha live. Você não quer que eu gaste o meu dinheiro? Dá o dinheiro pra mim. Sim, gente. Eu vou guardar tudo pra iaemico mesmo. Eu não sou menhelo, eu sou menhelo, eu sou menhaiaca. Meu personagem preferido é ayaca, né? A eola não. Onde é o copo de gelo mesmo? É, aqui. Aça logo isso aqui. É o de água aqui? Nossa, parece o de gelo. Nossa, minha música tá muito baixa. Vocês não estão ouvindo a música, tá? Onde é mesmo? Ah, é lá em cima, né? É aqui. Nossa, que dor de cabeça, velho. Mas eu vou resistir, eu não vou tomar remédio pra dor de cabeça. Poliban, você tá por aí? Viii! Iiii! Eu soube cancelar a ayaca? Não. Como é que abre o mundo mesmo pra galera entrar? É só pedir? É, os subs que querem entrar pra fazer aí comigo, os bagulho, pode entrar, hein? Você só vai pegar iaemico? Sim. Não vai tomar remédio, porque eu tô há uma semana tomando remédio todo dia. Na dor de cabeça. Por causa da minha... Eu tô com o pescoço travado. Aí tá uma merda, velho. Aí por isso que eu tô com isso aqui. Você tá gostando de TFT? O modo duplo, sim. Sim. Ai, eu gostei dessa música na live inteira. Que se foda. Bora, entra mais um sub, hein? Tá. TFT in my own head. Você viu que os personagens vão ganhar skin pela censura da China? Nossa, é engraçado que várias pessoas falam desse mesmo assunto, só que com várias notícias diferentes, né? Antes falaram que era um bagulho de... Antes falaram que era só um skin. Aí depois falaram que era por causa da Coreia. Aí depois falaram que era por causa da... Agora é por causa da China. Aí depois falaram que era por causa dos Estados Unidos. É muito engraçado isso, mano. Tudo, tudo, tudo. Acho que nem vocês que leram a notícia sabem qual é a verdadeira. Tu disse que falta mais água na EIMI, que eu também achei tipo a última. As notas delas são perfeitas. Ah, os ataques dela é muito bonitinho, sim. Mas é pela China mesmo? Mas por que o seu é verdadeiro e o que as outras pessoas estão falando não? Não se sabe. Qual é a verdadeira? Qual é a fake news, qual não é? Não sei. Até quem me prove é o contrário e nenhum é verdadeiro. Ai, tá gelado, tá gelado. Oi, tchau. Reteu o cubo? É a minha criancinha aqui. Ela é um pouco forte. O que é a minha criancinha chinesa? Eu sei disso. Deixa pra lá. Vamos embora, galera. Vamos pra longe. Ai, essa música é muito boa. Chate. Queria que vocês ouvissem junto comigo, mas aí vai dar a copyright. É verdade, eu era meio ruim. Oi, Caio. Oi, Caio. Gente, vocês que estão na stream, se vocês puderem dar like na live, eu vou ficar muito, muito, muito feliz com você. Se você puder dar exclamação no Spotify também, pra você seguir e ativar o sininho. Se você puder compartilhar também, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Se você puder fazer essas três coisas, você vai me deixar extremamente feliz. Outra coisa que eu vou ficar muito feliz também, é que eu postei no Instagram, no TikTok, nos shorts do canal do YouTube secundário, lives da Ryuka. Eu postei outro videozinho rápido, né, que são os rios, falando sobre a minha trajetória do LOL. O vídeo de hoje é da Nami. Se vocês puderem, principalmente no Instagram lá, engajar, eu vou ficar muito grata. Eu tô respondendo vocês lá nos comentários. Então, se você quiser comentar, dá seu like, eu vou ficar muito grata também. É só você ir lá procurar Ryuka. No TikTok também é Ryuka. Ryuka e no canal de lives, é lives da Ryuka. O que? O nome é... Trapped. É Trapped, é do World Alive. Oi, Lucas. Trapped em... Cadê a menina aqui, menina? Essa aqui. Ela tá viva já? Boa tarde. Muito obrigada, Lucas. Sei lá, estrelinhas. Boa tarde. Oi, Vinícius. Pegar personagem nesse jogo é fácil se jogar sem cash. Sem gastar dinheiro, nada na vida é fácil, né, Azaf? Ai, que bom que você gostou, Samara. Que bom. Que bom. Muita gente comentando muita coisa legal, tô bem feliz. Ai, ela correu. Ai, Samara. Tem famoso site novo da Kokomi. Eu voltei a jogar hoje, amadinha. E minha Kokomi vai ficar com 7 porque ela já está. Não vou mudar nada não. Vamos para longe novamente. Eu adoro o multiplayer de centavos desse jogo. É verdade, né? O negócio da loja da Paimon. Ah, é a skin lá. É desse aqui, né? Vou pegar uns desse aqui também. Já estamos aqui. Oi, Giovana. Se o Chark surtar muito, eu mandei uma mensagem para a Polly que te ajudar quando for upar, mas eu pedi para ela mandar só se causarem muito. Tá bom. Oi, Caio. Eu estou tentando ficar zen. Zen e tranquila. Para que a minha dor de cabeça não piore. Vai ficar tudo bem. O que você faria para o multiplayer do Genshin? É um jogo novo, né? É um jogo novo. Oi, Guilherme. Voltando da Crônica da Crença, que não cala a boca, muito obrigada, Bela, Bela, pelas 400 estrelas. Muito obrigada, Amadinha, pelas estrelinhas. Muito obrigada, querida. Tomar chá não ajuda o dono de cabeça? Essa eu não sei, vou deixar. Será abelito a da Ning? Não. Vou pegar essa aqui. Olha o tanto. Olha o tanto. Oi, Beatriz. O cara tem mais? Não. Ai, ele não está vivo ainda. Eu fiquei com quantos? Nossa, eu me aumentou 3 mil. É um MO e RPG de mundo aberto? Não, não é um MO e RPG. É só um RPG de mundo aberto mesmo. 40 segundos. Ai, mano, meu refluxo está muito ruim hoje. Vai pegar a arma da Yemi, ou não? Eu não pego a arma. Eu não caio nisso. Eu sou trouxa em muitos momentos da minha vida, mas nesse aí não. ainda bem que eu estou ouvindo música e eu não estou nem ouvindo essa clipa lá. Essa louca dessa criança. os jogos que você está jogando mais, qual você está mais gostando, o próprio Knight. O Iago... Não entendo, porque o banner de arma do Genshin é a maior furada do universo. E aí, Isaac, vou voltar a jogar, porque eu quero a Yemi, porque eu não quero gastar mil reais. Aí eu vim farmar. vai, amiga, calma. Morra, 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 morra. morreram mesmo ali, hein? A pessoa pegou o Tiao C6 e gastou só 300 euros. Perguntaram quais bonecos cinco estrelas eu tenho. Ela, ela, quem? não lembro quais são todos. Ela é também, né? Mas é, não lembro. Enfim. 300 euros. Quantos reais dá 300? 300. Ai, não sei, tô curioso de mudar aqui de dólar pra ela. 300 euros é 1.500 reais, você gastou 1.000 só na Yaka? plana aqui, plana mona? Ai, eu fiz sem querer. Ai, eu não sei todos decorados não, gente, mas vocês viram, hein? 200 euros. 200 euros. TV, né, menina? Cadê a gola? Preciso pegar isso aqui. Vou fazer mais um e vou lá para armar. Eu achei que eu tinha vários desse negócio, mas eu não tenho, né? Espera. Opa, os subs, você vai precisar, porque Dandelion não tem tanto. Nossa, que preguiça de ir treinar o mundo dos outros. A Yolo vai começar a ser sua DPS? Sim, ela vai ser DPS igual as outras, junto com as outras. Não vou tirar ninguém para pôr ela, não. Ela vai ficar junto com as outras mesmo. Me senti um ponto. Ai, eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo. Mais preguiçosa do que eu, não existe. Legal, né, Guilherme? Não existe mais preguiçosa do que eu. O povo tem uma mania de colocar os personagens em um nicho de DPS barra sobre DPS, sim. Ai, mano, eu achei que tinha coisado. Não coisou ainda. Eu queria muito essa mochilinha da Klee. Eu acho essa mochilinha dela tudo. Tá todo mundo aqui, vamos. Bora. Jogar algo offline, eu não tenho nem tempo. Eu faço 10 horas de stream por dia, eu não tenho tempo para jogar off stream. Na Aliexpress, eu devo achar, eu vou ver se eu procuro. Não, não era aqui, não. Você vai trocar, saiu pela Iaemiko? Não sei, a gente vai ver quando chegar lá. Não sei o que eu vou fazer, não. Não estou muito preocupada com isso agora. O que eu ia fazer? Ah, isso aqui só pode gastar dentro do negócio, tá? É... Tem alguma coisa da... Iaemiko pra farmar, que é dentro de dungeon? Ainda faltam 40 dias pra Iaemiko? É, então. Vocês são... Muito apressados. Vocês querem colocar a carroça antes dos bois. Calma aí. Se acalma, respira fundo. Os talentos dela é hoje, aonde? Aonde é que é o livro dela? Então, foi só uma curiosidade. Tá tudo bem. Eu não sei, não. Não estou com muita pressa disso. Quando chega lá, a gente vê. Tá bom, Luan. Umas sete, oito horas, a gente vai lá. Lá Inazuma, na ilhinha. Nessa aqui? Hum, tá bom. Vou de incenso, duelando. Meu Deus do céu. Pera, não. Não é isso. O talento são só especulação. Talvez não possa ser esse. Ah, é? Então, qual é o da Eula? Ah. Não, Jequi. Ah, onde é o da Eula, então? Oi, Marcelo. Então, esse sim, já foi vazado. Não é especulação, não. Você tá com duas contas no Genshin? Não, só tem uma. Ah, o Genshin é um terço de paciência. Pera, por que que só convidou dois? Pera, por que... Ah, o Luan saiu, né? Entra um sub aí. E aí, João? Cada um fala uma coisa? Pois é, imagina eu. Streamo. E aí eu não... Eu falo, o que que eu falo? Ai, que bonhinha que você tá gostando, querida. Opa. Não vai virar um sub aí. O que é essa porra aqui, velho? Que boizinho mal feito. Ai, Flávio. Bora, então. É uma vaca? Nossa, achei ela tão mal feita. Humilhou o boi. Ai, eu achei ele meio mal feito. Foi mal. Eu achei um pouco mal feito. Desculpa, nada contra ele. Eu só achei um pouco de mal feito. Ai, não tem problema, gente. Eu não tenho nada pra farmar. Eu só quero gastar minhas coisas. Que dó. I'm trapped. Não, ele é fofinho dançando, mas ele é meio mal feito. Desculpa, eu achei ele um pouco mal feito. Malfeito igual o modelo do Ito? Ele é meio estranhão mesmo. Eu achei ele meio estranho. Ai, todo mundo tá batendo em mim. Os braços fininhos. É, então. Ele é meio bizarrão. O boneco é feio também. Sei lá, é engraçado. Quando eu jogo Kenshin, fica uma discussão no chat pra saber quem tem a informação verdadeira do quê. Aí cria toda uma polêmica na stream. De tipo, ai, será que essa pessoa está certa? Será que essa pessoa está errada? É toda uma grande polêmica na stream. De quem está falando a verdade e quem está mentindo. Eu acho muito engraçado, velho. É por isso que eu nem me envolvo. Eu nem falo nada. Eu só observo. Eu só sorriu e aceno. Daqui a pouco vocês vão começar... Vai chegar uma hora que vocês vão começar a brigar no chat. E aí eu vou deixar vocês se matarem, hein? Ah, mas o Mark se matar é no sentido figurado. Eu vou deixar vocês brigarem. Eu não vou falar nada. Oi, Leandro. É sobre isso, amada. Eu acho engraçado também. Mas toda a vida no Kenshin sempre foi assim. Sempre, desde o início, quando eu jogava Kenshin, foi assim. Sempre era a galera se odiando, brigando, se estapeando para saber quem falava a verdade. É que vocês ainda não viram os comentários do canal de VOD nas coisas do Kenshin. Sempre tem alguém falando... Ai, meu Deus. Por que ela não gasta essas coisas? Ai, meu Deus. Olha, ela está fazendo isso errado. Se você está vendo isso no canal de VOD, aproveita e vê aqui embaixo. Se inscreva no canal, dê seu like, tá bom? E se você comenta esse tipo de coisa, você é chato. Ele quer trocar de boneco? Eu não entendi. Ai, Anderson. Vai até um menino no canal de VOD que ele falou Nossa, como ele é burro de ter pego a cucumi. O Vini caiu? Eu não sei. Ah, você caiu, Vinícius? Ai, meu celular vai descarregar. Você vai conseguir voltar, Vinícius? Você caiu de vez? Eu não entendi. Acho que não pode continuar. Rapaz, entra algum Samy aí. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Ai, meu celular vai descarregar. Eu preciso achar um fio. Peraí, deixa eu pegar um fio aqui que eu estou... E aí, Guilherme. Estou carregando meu seu fone. Bora. Tá, deixa eu trocar essa música. Eu acho a roupa... A roupa não, né? Esse negócio embaixo, essa segunda pele que essa boneca tem, tão esquisita. Eu acho ela tão, tipo... Ai, você sabia que eu sou quase pelada e um paninho na frente do meu abdômen. Eu tenho um amigo que vai deixar de pegar o Xiao, o boneco favorito dele, porque a Ganyu é mais forte. Que trouxa. Só que eu não tô ouvindo a música. A música, ela tá só pra mim, amadinha. Porque se eu for pra vocês, dá copyright de derrubar a stream. E aí, Francisco? Tudo bem? Boa não, Lucas. Não irei. Ah, não tem um comidinho. Nossa, o Ganyu tá latindo baixo hoje, né, mano? Não, alguma coisa pra comer. Eu não fiz a comida, né? Que burra. Muito obrigada, Gawan, Velocinho do Subzinho. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Velocinho do Apoio. Derruba, Ruan. Se ficar baixo, vocês não vão ouvir. Então é melhor, tipo, só não deixar a música mesmo. Aí, todo mundo dizendo que a Sheinhei é uma merda, mas eu quero muito ela. Tô tirando de rima do cu pra tentar. É só isso, tem que pegar o que você quer mesmo. Só tem idiota jogando nesse jogo. Geralmente, só é a galera chata, idiota pra caralho, que fica... Ai, você tem que fazer o que eu quero. Ai, Miyuki. O que você quer, burro? O que eu quero é mais certo. Sem paciência. Nenhuma. Sem paciência. Sério, eu não tenho paciência mais pras... Pra... Os dramas das pessoas desse jogo, tipo... O que esse pessoal louco fica fazendo nos outros nesse game. É por isso que aqui eu já perdi a paciência e já falo. Não, não enche o meu saco, não, mano. Parando de ouvir essas pessoas, pega o que você quiser. Exatamente, velho. Já farmou muito pra Mico? Não, eu volto a jogar hoje. Aumenta, ela não escorre. A exclamação, não escorre, querido. Sei lá, podem me achar muito chata por isso. Mas pelo menos eu... Eu acho que eu sou uma chata legal e não uma chata insuportável. Igual essa galera é, sabe? Que fica nessa sacanagem de ficar cagando regra e falando pro pessoal... Ai, meu Deus, acho que você deveria pegar esse boneco aqui. Então, Nicholas. Tipo, tá uma roda de pessoas e tem essa pessoa chata cagando regra. Eu sou uma pessoa chata que fala, é mesmo. Ninguém quer saber. E todo mundo quer falar isso, entendeu? Todo mundo quer ser o escroto do rolê pra que aquela pessoa calhe a porra da boca. E eu sou a única pessoa que faz isso. Que eu não aguento. Ou eu levanto e abertamente eu saio do rolê. Ou eu falo, é mesmo, mano. Ninguém liga, mano. Vamos falar... Sei lá. Para, caralho. Eu prefiro ser assim e falar pra pessoa se tocar e ela parar de ser desagradável. E uma hora ela vai ser mais legal do que ela ser desagradável e ninguém querer ficar perto da pessoa. Eu sou mais isso. Porque pelo menos ela vai se tocar e chegar e falar... Pô, mano, para com isso aí. Isso aí é desagradável, caralho. Eu chegar num canto e... Sei lá, depois a pessoa dá todo o sermão dela e fala... Ô, mano, não é legal. O que você tá fazendo, mano? Não é legal. E a pessoa se tocar, sabe? Do que ela continuar sendo desagradável e ninguém se aproximar dela. Sei lá. Ou vai tomar no fuu também. Tem muita gente que fica... Nossa, você usa Klee e Yaka no mesmo grupo. Uso. Eu paguei pelas bonecas. Eu uso elas onde eu quiser. Olha só. Vai ter live de subs abrindo o banner da Miko? Vai. Vai, gente. É que assim, esse negócio dos subs, ele é assim. Se tiver pelo menos três subs para abrir os banners, eu faço. Se não tiver, eu não faço. Para quieto, caralho. O que eu não gosto no Genshin é a comunidade querer que você engula ou meta em um jogo PvE. O que eu não gosto é a comunidade do Genshin. Hum. Ai, me cura, bebê. Me cura. Esse cara é muito desagradável, valeu o tanto que ele pula. Oi, Pedro! O maior exemplo que eu dou é o caso geral dizendo que ele era flopado, agora esse pessoal aí se mordendo porque não tem, eu acho bem feito. Eu dou risada. Nossa, sim, eu até saí de grupo de genginho porque eu só tenho insuportável lá, credo. É foda. Eu não sei o nome desse dominio não, Pedro, é pro talento dela que falaram que é esse aqui. Eu sou da personagem nova, quem é ela? Você fala a Shenri ou a Yaemiko? Eu sou a Shenri, não. Ei, Lilia. É sobre isso, amada. Eu tô bem. E você? Hoje eu voltei pra academia. Um dia de muitos começos e recomeços, olha só. Voltei pra academia, suei e feito uma condenada hoje. Nossa, eu suei tanto que eu acho que eu nunca saio tanto suave do meu corpo, menina. Aí eu tomei banho, fui almoçar com as meninas no shopping, comi pizza hut. Comprei meus salompas pro meu pescoço que tá travado, tem mais de uma semana já. Comprei uns negócios pro pudim também. Dei uma volta com ela, cheguei em casa e tô aqui. Artefato eu ainda não peguei nada não, velho. Eu voltei a jogar hoje. Falei que a Hayden é fascista, quase me comeram vivo. Ai, Cadô. Você vai fazer a missão da Conde? Acho que sim, não sei não. Será que o Plosso só morre, mano? Vou jogar projeto maromba 2022. Ai, neném maromba, velho. Eu quero emagrecer. Quero emagrecer pelo menos uns 10, 15 quilos, mano. Oi, Yuri. Ah, entendi, Iago. Ah, mas a gente foi lá no estabelecimento, né? Sabizinhos, muito obrigada pelas ajudas. Muito obrigadas pelas ajudas. É porque tem quem joga assim, sem ligar com comp, build certinho e tem quem joga mais prof. Oi, Niggland, tudo bom? Me recomenda o sabor de pizza do Pizza Hut? Gente, peperoni com cream cheese. É aqui? Não, não é aqui. Como que fecha aqui, né? É como eu vou fazer tudo pra mim. Talvez eu... Qual o próprio Plosso de Genshin Impact? Ai, gente... Foi mal, velho, mas eu acho que isso aí é meu mesmo. Tá, vamos pegar lá a coisinha. Turn around. To be alive. No, now I get it. What's done is done. What's done is done. Don't leave it alone. And don't regret it. Sometimes... Something... And that's when you put your foot down. What the hell? Como que joga Genshin Prof? Eu não sei, mano. Somebody like that. Prof, gastar 300 euros pra pegar o meu boneco. Run some drama. You're gonna do it yourself. Entre Animal Crossing e Luigi's Mansion, qual você indica jogar mais? Eu acho que Animal Crossing... Em relação a, tipo... Qual que vai te dar mais gameplay e rende mais Animal Crossing, sem sombra de dúvida. E sim, eu vou jogar o Novo Mario Plus Rabbids, porque eu amo aquela merda naquele jogo, velho. Genshin, o jogo mais competitivo do mundo. É, então... Não, gente. Não existe isso de... Jogar mais profissionalmente. Que porra de meme é esse, gente? Eu quero ter a Ganyu ou não. Eu não gosto dela. Didn't need somebody like that. Animal Crossing pro player. Didn't need somebody like you. Oida! Você vai atirar na Yamiko só até pegar ela? Sim. Onde vai? É, eu vi isso. É sempre essa merda, né, mano? É... Gente, e não é Pay to Win? Não. Eu amo o conceito... Ah, eu vou ter que dar um T-Tab, né? Não, eu amo muito o conceito profissional, que é você literalmente gravar uma ordem de três nomes e jogar lá. Gente, não existe maneira profissional, velho. Oi, Felipe. Não. 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 Cara, que loucura mesmo. No more reading, no sleeping, no living. It's your testimony living to you that I'm done. Dying from you is done. Sai! Sai! Como que é um jogo PvE Pay to Win? Não existe ganhar em um jogo contra bots. Não. Existe. Competitivo em um jogo sem competição. Pois você está competindo contra uma máquina. E não existe competição. Não. Não existe. Pronto. Passei minha informação. Não, para lá. O E.T. Billow, ele é muito esperto, né, mano? Basta ler. E aí, Kat? Pior que se criarem um PvP no Genshin deve ficar ruim. Não. Se criarem um PvP nesse jogo, se a comunidade desse jogo já é insuportável, tendo PvE, imagina PvP. Vai virar o jogo mais tóxico e nojento do universo. Pesso. Hoje eu vi um boné com um desenho de E.T. e lembrei o E.T. Billow. Ai, eu queria, mano. Vou comprar um boné desse. It's done. What? Oi, Wesley. Me dá a minha quest. Se esse jogo tivesse PvP, eu já tinha abandonado ele 100%, velho. Tô vendo mesmo, não conheço o jogo. Fui perguntar se era Pay to Win. É uma brincadeira, Hugo. Eu fiz até uma musiquinha. Desculpa, moço. Era só uma brincadeira, mano. Fala, meu Deus. Tá? Foi mal? Era, sei lá, só uma brincadeira, mano. Volta! Tô falando do chat, não de você. Mas a galera só te respondeu que o jogo era… É ver? É. Eles só falaram exatamente o que eu falei. Ninguém disse nada, não, pô. Não tenho coisa производinha lá. Não tenho coisa, não estou, não, eu fiz e não, eu fiz. Desculpa, não, eu falei e não, eu fiz e não… Tem, tem outra. Tem uma coisa. House is happiness. Espera, como é? Então, se não existe ganhar jogo, vai no abismo e passa de primeira essa bichona. Não, eu não preciso provar nada pra você, mano. Mano, eu não preciso provar nada nem... Sei lá, mano. Pra minha mãe, quanto mais pra você, que eu não sei nem quem é você. Eu não... Eu não sou homem. Que ele precisa provar coisas pra outros homens. Eu sou uma mulher, entendeu? E eu, a minha vida inteira, eu tive que provar muita coisa pros outros. Porque muitas vezes, desses momentos, eu fui deixar de lado. Então, eu não preciso provar nada pra ninguém, quanto mais pra um homem. Nem aqui, nem na China. Eu preciso provar nada pra ninguém aqui, não, mano. Quem fica com essa sacanagem aí de ficar... Ai, eu tenho pau maior do que o seu. Você sabe quem é. Se eu explorar nada pra ninguém, não, mano. Isso aqui praxinha, minha stream. Não vale tudo, não, porra. Tá vendo o jogador de Genshin? Tá vendo? E agora você entendeu o jogador de Genshin? Tá vendo? Tá vendo? Ele é o problemático. A galera do chat, ela literalmente só te falou, tipo, que o jogo não é um... Que o jogo não é PVP. A galera só falou isso. É literalmente isso. O jogador de Genshin é o resumo desse cara aí. Cara, eu acho bizarro quando aparecem esses caras na minha live que ficam... Ai, você é bozona mesmo? Vamos x1 aqui, menina. Ai, sei lá, menina. Cresce, porra. Sabe? Toda vida que surgir alguma coisa fútil no meu chat, eu vou falar. O meu aluguel aumentou 1.200 reais, amigo. Você acha que eu tenho que provar uma coisa pra você, mano? O aluguel que eu pago do meu avô também vai aumentar, mano. Você acha que eu tenho alguma coisa pra provar pra você, maluco? O Uber que eu pagava, mano. Pra ir no shopping aqui do lado, era 15 reais. Tá 30. E eu não tenho carro. Só que não tenho. Meu aluguel aumentou 1.200 reais, velho. Você acha que eu tenho que provar alguma coisa no Genshin? Não. Não, porra. Não tenho. Não tenho, caralho. Você é louco? Claro que eu não tenho. É, e o abismo é contra uma máquina. Uma 100.200 é 1.200 reais, velho. Aumentou. Exatamente isso. Vocês ouviram. Meu aluguel aumentou 1.200 reais. Desde o início da pandemia, aumentou 1.500, na realidade, né? Desde o início da pandemia, aumentou 1.500 reais. Então não, gente. Eu não tenho... Eu já tô em outro lugar. Eu já não ligo mais pra essa merda. Feliz aniversário, Mikael. Tudo de bom pra você. Um beijão. Na sua bochecha esquerda. E que seu dia seja incrível. É que sei lá, mano. Eu não... Só acho que não precisa generalizar. Seu jogador de Genshin, esse cara não me representa. Então ótimo, velho. Você não é esse, o jogador de Genshin. Precisa generalizar, sim. O apartamento é de luxo? Não, não é. Eu voltei nesse assunto. Vamos mudar de assunto. Eu fiquei depressiva. Só pra lembrar, mano. Alguém me fala de quanto e quanto tempo essas plantas resetam. É verdade. Eu também quero saber. 600 gemas vai pagar suas contas? Ah, o povo não respeita o jogador. Ai, eu acho tão linda essa skill da Kokomi. 48 horas aí. Sei lá, mano. Toda vida que agora alguém falar alguma coisa merda e fútil. Alguma coisa de provação eu vou falar, mano. Meu aluguel aumentou... Eu vou falar isso, porque eu tô muito tiltada até agora. Dá pra ver. Dá pra ver que eu tô tiltada, mano. Meu aluguel aumentou 1.500 reais desde o início da pandemia, mano. Para, menina. Ô, chega. Não é assim... Ah, um pouquinho. Sabe? Não, velho. Tipo, as pessoas, elas têm que parar de... Oi, Alexandre. De ligar pra coisa boba. Coisa idiota, sabe? O que que isso vai mudar na vida de alguém, mano? Não vai mudar na minha vida. Não vai mudar na vida do próximo. Não vai mudar na vida de ninguém, sabe? Ô, meu senhor. Oi, Matheus. Sim, eu moro em São Paulo. Vai mudar na vida de ninguém, velho. Mas não tinha algo de proibir se aumentar o aluguel na pandemia. É, mas aumentou, né? Eu não quero botar ninguém na justiça, não, mano. Que vai ser mais dinheiro que eu vou ter que gastar com... Eu vou te empolgar. Tanta coisa pra se preocupar. Então, mano, tem uma semana que eu tô com o pescoço travado. Que a dor tá começando a subir pra o meu crânio. Eu não sei o que é isso. Eu, sério, eu não sei o que é isso. Pode ser que eu esteja entrando em falecimento corporal? Talvez. Aí eu vou me preocupar se o Genshin... Não. Não. Sabe? Não. Ô, meu Deus. Não. Porra, velho. Me fale que você mora em São Paulo sem falar que você mora em São Paulo. É exatamente isso. Enfim, gente. Se o Ika no bot do Genshin resiste ao aluguel, aí sim. Nossa, sim, mano. Sim. Aí eu também estaria apta pra conversa. Nossa senhora, velho. Eu viraria meu main game, o Genshin. Amo a Brine ontem na live falando que Genshin é menos chato que LOL. Quero ver quando ela descobrir a comunidade que ela pegou... Pera o quê? Quero ver quando a comunidade descobrir que ela pegou a constelação da Shenhi e a arma dela. Deixa ela chegar na Shogun. Deixa ela chegar. Você sabe se futuramente vai dar pra apoiar sem ser aleatório? Cara, eles falaram que eles estavam trabalhando nisso. Agora quando? Eu não sei, querida. Eu tô pegando pra Eula, Lucas. Vi sim, Nathan. Eu gostei, mas eu acho que tá faltando alguma coisa nela, sabe? Ele pode subir aluguel assim no meio da pandemia? Achei que tava proibido o reajuste. Então, eu não sei, velho. Mas foi reajustado. Ah, que legal. Cansei. Ah, eu tava olhando pro chate. Eu não vi que a mina saiu de pé. Ai. Para de mirar na pessoa errada, a criança. Vala, meu Deus. Não. Onde é que eu tô mesmo? Eu vi, Gustavo. Eu vi sim. Ela é mó bonitinha. Oi, João. Gente, vocês que estão na stream, não esqueçam de deixar o like de vocês, o compartilhamento, que ajuda muito pra divulgar. Desclamação na TV, se segue, ativa o sininho e é nóis. Não pensa em se mudar? Cara, eu quero me mudar, mano. Só que tá muito complicado de se mudar agora, porque o Daniel, ele passou muito tempo sem streamar. Aí, pra se mudar, vai ter que também passar um tempo pra streamar. Ou sem streamar. E aí, o nosso contrato renova em fevereiro. Em fevereiro tem muito jogo pra jogar, velho. Aí, eu acho que a gente vai renovar até agosto. A Brine já chutou com o chat dela falando da Shogun, sendo que ela nem chegou na Shogun ainda. Pra você ver, velho. Não, eu fui... A Brine foi falar... A gente tava falando no nosso grupo do WhatsApp do Garotas Mágicas, falando sobre a Yaemiko, né? Eu tava comentando com a Liz e a Luma de que a... Ela é legal, mas tava sentindo que faltava alguma coisa, né? Aí, a Brine mandou um áudio falando assim, dizendo que a Yaemiko, ela era pra ser de dentro. Dizendo que ela viu alguma coisa no Reddit. Uma galera falando alguma coisa do... Da cerejeira, né? As flores de cerejeira. E aí, eu não me toquei, né? Aí, eu falei... Mas ela é o espírito de Nazuma. E aí, ela... Ah, tomei um spoiler. Só que eu não sabia, né? Eu não me toquei disso. Aí, eu falei... Mulher, como assim dentro se ela é o espírito de Nazuma? Aí, depois eu me toquei, né? Que ela não tinha chegado. Eu falei assim, no... No momento de... Eu fiquei tipo... Hã? Aí, eu falei... Quando você chegar em Nazuma, você vai ver... Por que que ela é... Tem esse rolê, né? Da... Da cerejeira. A cerejeira também tem o rolê do Japão. O Inazuma é inspirado no Japão. Mas aí, eu falei... Dentro, Brine? Não. Tipo, o que que tem a ver? Como foi o almoço com as minas, foi tranquilo. Esse merdinha. Ele morreu? Aí, morreu. Vai fazer react das skins novas? Eu não faço react de skin, não, Vitória. Eu testo quando... Eu testo no PB algum skin que eu quero. Mas não tem nenhum que eu quero. Ah, tomei spoiler também? Ah, gente. Aí, já era. Já era. Até porque eu já fiz esses bagulhos. Aí, não ficar falando na stream é foda. Mas ela falou que tinha visto alguma coisa no... 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 No Reddit. Deles falando da planta. Eu falei... Não, Brine. Não. O que que tem a ver? Tem. Tem exclamação react ainda. Ah! 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 On the lonely. Oi, Felipe. Tá. Onde que tá esse... Nenhum? Ele tá em cima, né? Obrigada, gente. Oi, João. Aí, ela até falou, tipo... Não, eles forçadamente colocaram ela pra ser... Pra ser electro. E eu fiquei... Aham? Sério? Na hora que ela falou, eu parei em uns segundos, eu... Aham? Ela disse que ia pegar a ranço na Iae porque o chat fala dela a cada cinco segundos. Ah, mas é a galera ficar dizendo que ela é a Iae Mico. É igual quando falam que eu pareço com a porra da Paimon. Eu odeio a Paimon por causa disso. Aí, a Iae Mico tem a visão no brinco dela, tem, mas não é esse ponto. O que a Brine associou é que as pessoas no Reddit estavam falando da flor de cerejeira. Aí, ela associou isso com o Dendro. E pra ela, ela entrou numa grande conspiração de que a Iae Mico foi forçadamente colocada pra ser... Meio que foi um tapa-buraco pra ser de Electro em Inazuma. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei... Mas o que que tem a ver? Aí, depois de eu ter explicado, ela... Porque ela não fez a história ainda, né? Eu sei que ele deu spoiler pra ela. Aí, quando eu expliquei pra ela, ela associou. Ela, ah, agora tem lógica. Eu falei, não, não tem nada a ver, velho. É, foi tipo uma fanfic da cabeça da Brine só. Mas não tem nada a ver. Ela só leu isso, associou e ficou... Ai, não, eles só empurraram ela pra ficar ali. Mas não tem nada a ver. Ela é, literalmente, o espírito de Inazuma, né? Tem todo o rolê lá. Aí, quando eu expliquei, ela... O que ela não sabia, né? Se a Yemigo fosse Dendro, ela nem ia ser jogável. Até porque Dendro é a maior fanfic do Genshin. Isso é verdade. Ah, pelo menos isso não foi spoiler pesado. Já que tu chega lá e já sabe... É, então, isso não é um spoiler super pesado. Você chega lá, você já vê que ela é a sacerdotisa, entendeu? Não é uma coisa tipo... Você não gostou nem da skin na Mumu? Cara, não é gostar, Felipe. É que eu não jogo nenhum desses bonecos. Eu não jogo de Lux, eu não jogo de Ezreal. Eu não... De Ezreal eu jogo de Bencon, no Garotas Mágicas. Mas não jogo de Ezreal, né? Não jogo de Mumu, eu não jogo daquelas skins lá do Ano Novo Chinês. Eu não jogo nenhum daquelas skins. Então, eu não me interessei muito pra pegar essas skins. Eu não jogo nenhum. Aí, me dá preguiça de atualizar o PBE e pro PBE pra testar skin que eu não me interesso muito, não. O surto coletivo foi na época que acharam que a Yamanca da Arcon de verdadeira era a melhor. A porra daquela outra boneca nojenta, chata, insuportável. E aí, Matheus? As skins estão bonitas, mas eu não tô, tipo... Meu Deus. Se eu não testar essa skin agora, eu estou morrendo. Sabe? Whatever. Não, tem bastante aqui, né? Então, o cabelo do Ezreal eu não gostei naquela skin. Mas o resto eu achei bonito. As skills, a ult dele ficou muito da hora também. Não, e o engraçado foi quando eu retweetei um negócio da Yamanca no Twitter. Teve um menino que mandou, assim, e nada do Dendro vim. Eu achei que eu fiquei, tipo... Ah, as skins estão muito bonitas mesmo, mas não me interessa muito, não. Você caiu na água, sua burra. Oi, Laris. Oi, Laris. Oi, Laris. Oi, Laris. Você viu que a Splash Art do 7 tem um... Sim, eu vi isso aí. Don't care at all. Mano, eu vou rir muito. Se Dendro vier e o elemento for uma merda. Ai, eu vou... Nem sei o que eu vou sentir, velho. E a Emy com o Yuri, só. Pretende pegar um... Alguns dos bonecos de Han só. E a Emy que eu vou pegar, desses todos. Sei que você não jogou na época, mas você viu o último patch que deram no Genshin, que é um boneco de papel. Eu vi, mal bonitinho. Já deram os Lick de Dendro, se eu não me engano. Ele vai ser full buffer. Não vai ter nenhum boneco de dano. Roda, roda no quê, amada? Nossa, então vai ser uma merda mesmo. O tanto que vão xingar de Dendro não ter dano. Nossa, eu vou rir muito, mano. Ela saiu, ela virou uma bola. Eu sei, é que eu tô pegando esse negócio aqui, amada. E aí eu tenho que parar pra ver onde é que tá. Não sei onde é que tá. Já, Lawrence. Pior que a Eletra não pode ser. Nossa, menina. Se for full suporte, eu vou rir muito. Isso, rir mesmo. Você rindo, eu chorando. Ai, Pedro. Eu queria que a Saiu recebesse um Ewok e virasse Dendro. Poxa, por quê? Não é melhor ter um boneco Dendro mesmo? Ai, Pedro, não vai ter uma anãzinha Dendro já? Anã não, né? Criança. Nosso elemento favorito é Eletro. Em todos os jogos, sempre foi. Ai, que refluxo gostoso. Não é que Dendro não vá dar dano, mas as reações elementais dele vão ampliar os elementos, tipo fogo? Não, tudo bem, eu sei, mas... Oi, Igor, tudo bem? Eu vou dar uma videoaula, ver se isso vai ser uma videoaula, tá, gente? De como funciona as cabeças da pessoa que joga Genshin. Dos pro player de Genshin. O meu boneco. O meu boneco. O meu boneco. O meu boneco. Ele tem uma espada. Isso é uma espada. E aí, ele faz assim, ó. Pá! E se nesse hit, ele não der 50 milhões de dano, isso não é da Dano. Entendeu? Se na cabeça dele tiver outro boneco que vai facilitar esse boneco dar dano, ele não liga. Então, é o dano bruto desse boneco. Entendeu? Porque ele vai, né? Ah, não sei o quê. Má, morre, morre. Oi, Lucas. Aí, nesse hit, ele não der 100k de dano em um hit, não dá dano pra ele. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tem muito jogador de Genshin que se diz pro player de Genshin ou tryharder. Que nem se importa tanto com reação elemental. Se importa em buildar um único boneco com o melhor set do mundo pra dar um bilhão de dano em um hit. Entendeu? Aí, em contrapartida, tem o outro lado. Esse é o pro player de screenshot. Do outro lado, tem os pro players de vídeo de TikTok. Que são aquelas pessoas que se importam com reação elemental. Que build a Kokomi de crítico, mas faz reação elemental nela. E faz um hit dela dar um milhão de dano. Que é pra esse vídeo viralizar e você ficar... Ah, não. Aí, vem aquele teu amigo que chega e fala... Eu tenho a Kokomi. Olha como a Kokomi é boa. Eu falei pra você que ela era boa. Olha esse vídeo aqui, olha. Olha esse vídeo aqui. A Kokomi dando 100k de dano, igual o seu tia, o que você farmou o dia inteiro. Olha aqui. Aí, ele vai lá e mostra o vídeo da Kokomi dando 100k de dano, com reação elemental. E aí, eles ficam... Ai, meu Deus! Deu muito dano! Matou um bichinho! Computador! Entendeu? É assim que jogador de ganchinho funciona. A publicação smile. Aproveita aqui. Entendeu? É assim que funciona a cabeça dessas pessoas. Onde é que compra a farinha? Onde é que compra a farinha? Essa galera aí que faz vídeo pra TikTok e YouTube de Genshin, é igual aquele pessoal que fica fazendo montagem com normal game ou bot. Na maioria das vezes, bot. Que fazendo aquelas montagens com bot, sabe? É igualzinho. Adivinha boquê? Boquê no Genshin é um bot. Bambam, bam, bam, bam. Bambam, bam, bam. Mas tem gente que ensina direito? Não. Mas aí, a pessoa que ensina direito não é a pessoa que eu tô falando, né, mano? A pessoa que ensina direito, ela tá fazendo na moral. Eu tô falando do jogador de Genshin, que faz isso que eu falei. Recomenda uma comida boa que você adora sem ser fast food? Não existe não, mano. Não existe essa comida aí, não. Eu só como fast food mesmo. É a jogada coreografada na custom. Dá pra comprar peixe? Em algum lugar? Não tenho muito ingrediente. Oi, Carlos. Oi, Beatriz. Mas você come alguma coisa em casa? Ou parou com os nuggets? É... Felipe, eu tenho um distúrbio alimentar, amada. Eu não como comida direito. Eu não sei se vocês lembram desse pequeno detalhe, né? Não é algo... A minha vida, ela não é tão simples assim. Infelizmente, ela não é tão simples assim. Como você tem tantas receitas, eu jogo desde o início do jogo. Desde quando ele lançou. Oi, Daniel. Cadê o peixe? Onde é que tem um peixe? Infelizmente, a minha vida não... Não é Soul Symbol, né? Gostaria que fosse. Então, eu continuo comendo as mesmas coisas que eu como. Aí, Miguel e Alexandre só tentando... Fazer algumas coisas que eu fico melhor, né? Aí, Jamile. Você tá perguntando o que eu tô agora, Vitória? Eu não entendi. I know it, I know it. Tá pobre? Que rico. Melhor comer algo do que você consiga, do que não? É, mas eu tento melhorar no decorrer do dia, né, mano? Ainda não, Morel. Mas é um pouco complicado. Mano, vocês mentiram pra mim. Cadê o peixe? Vocês mentiram pra mim. Eu comprei peixe? Aquelas... Ai, eu não lembro. A farinha, você faz um fogão? Ah, mas demora, né, menina? Ai, eu tenho 50 aqui, ó. Nossa, isso aqui tá estragado. Tem 4 meses que tá aí dentro. Mas tem... Ai, eu tô gastando mais em comida do que artefato. Mas é que comida é barata, né? Não quero ver essa música, não. Pelo menos você voltou a fazer exercício. Ah, não. Isso com certeza, velho. Isso com certeza, Uras. Eu quero... Como eu falei, né? Eu quero emagrecer logo. Ai, não sei. Errei a música. Pronto, era só isso que eu queria fazer mesmo. Gostei, mas eu não gostei do menino. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Ai, meu pescoço não. Onde é que fica a bolsinha, chat? Era isso que eu queria fazer? A bolsinha. Você comprou o passo mais caro? Eu comprei, hein? Como você consegue ser tão bonita? Obrigada, amada. Mas será o Rei Ronda Ayaka? Já tem alguma coisa aí, mentirosa, falando quando que vai sair? Vou chamar os leaks de mentirosos agora. Esses são bolsinhas da Gucci. É, eu carrego uns 40 frangos dentro dela. Da Ayaka, bem longe. Vixe. Do jeito que esse jogo, pra mim, tá? Anda, sei lá, meio de mal a pior, e eu não quero quase nenhum boneco mais, talvez eu pegue a constelação dela quando voltar. Calma. Eu tenho que quebrar isso. As compras de sua boneca favorita? Ah, se não tiver nenhum nada, ninguém pra pegar, aí eclipsa o ícone ali, eu pego. Sei lá, de uns tempos pra cá, o Genshin anda bem capenga pra mim, sabe? E aí eu não ando querendo nenhum boneco que sai, nada tá... Não, Romeu, de 5 estrelas, não. Oi, Joshua. Aí eu não ando querendo nada específico, então talvez eu pegue. Acho que ela volta no lançamento do irmão dela. Vixe, no dia de São Lucas, então... A C1 dela é até boa. A C2, ela dá duas ult no beta. Pera, C2 era dar duas ult no beta, que tinha essa grandona e duas pequena. Ah. Ei, Leandro. E é a Emiko? Não, a Emiko eu vou pegar. Ei, Leandro. Tem os gêmeos que não saem em dia de São Nunca. Nossa, aqueles gêmeos lá daquela cidade de água... Vixe Maria, isso aí é só em 2049. Não, Fabrício. Não quero ouvir essa música, não. Ah, tem que destruir, né, menina? Eu não tinha visto, achei que tinha que proteger. Não consigo ver a Yaka sem assimilar com a Ryuka. Meu Deus, por quê? Não, tem que voltar na cidade agora, né? Deus do céu. Tô preparada pra 11 de fevereiro, 8 de fevereiro. 8. Aonde que... Traga? Aqui, né? Eu acho que... Mano, essa galera aqui tá nessa despedição há 3 meses já, velho. Ele já deve entrar, caralho. Ela voltou, mano. A gente já não aguentava mais, a gente não conseguia voltar pra cá. E tem 8 de fevereiro... Não, não era aqui. Era? Não sei. Tem de 8 de fevereiro... Lost Ark. É, pra você é dia 11. Pra mim é dia... 8. Liberdade de cantão. Dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro. Não conseguiu baixar o launch de Genshin Impact pelo site? Baixa no... Na Epic Games. Não, Antônio. Com esses bonecos preferidos, Ayak e Klee. Dizem que foram fazer uma expedição e nunca mais voltaram. Pô, mais ou menos que dia. E aí, Miku vem. Qual é o seu jogo favorito? É Zelda Breath of the Wild. Ah, é pequenininho ele, né? Ele é pequeno. É que há 40 dias? Ah, gente, falar em 40 dias... Dia... Do dia 24 ao dia 27 não vai ter stream, tá? Porque eu vou viajar com as meninas... É... E é isso. Vou viajar com as meninas também pra começar a produzir os conteúdos do canal do YouTube do Garotas Mágicas. E aí... Mas não esqueçam da data. Dia 24 ao dia 27. Mas provavelmente dia 27 de noite eu esteja em casa. Já sim, Salazar. Salazar. A Jovem que o seu jogo favoritaram Horizon, segundo favorito. Insec... Just call my name. E agora o que você vai ser de nós... Vai ser que vocês vão ter... Na terça-feira, dia 25, vídeo novo no canal do YouTube principal. E bastante conteúdo no meu Instagram também. Vocês vão ter... Os Reels também. Já tá tudo gravado. Que vai sair quarta e domingo. Aí na quarta-feira é dia 26. E dia 28, quando eu estiver streamando, tem o Pokémon Seus. Olha só. Não, Jamila eu não jogo nenhum desses bonecos, querida. E aí também eu vou ver se eu deixo conteúdos programados para o canal de voz soltar só especificamente nesses dias, entendeu? Porque... Para vocês não ficarem sem conteúdo, pelo menos para assistir. Vamos fazer live no Instagram normalmente? Provavelmente sim. Mas eu acho que a gente vai focar bastante em... Em estar gravando para o canal do YouTube. Porque foi o que eu expliquei ontem quando a gente estava... Quando a gente estava... Quando eu estava jogando Propinite com a Liz. A gente precisa de uma cama de vídeos para soltar... Para liberar o canal do YouTube, sabe? A gente precisa de pelo menos uns... 16, 15 vídeos gravados, sabe? Pelo menos. Então, para a gente soltar o canal, a gente precisa de muito vídeo gravado. Mas podem deixar que eu faço de tudo aí, para vocês não ficarem sem conteúdo. Eu saí daqui, né? Não estou tomando dano desse negócio aí. Deixa eu te matar. É tu que está enchendo o meu saco, seu merredinho. Você vai fazer mais live de Genshin? Vou, mas não tem dia fixo, não. Para onde você e as minas vão? A gente vai para o interior de São Paulo mesmo. A gente não vai, tipo, para outro estado, não. Curtir a Shogun? Não. O jogo sem decidir se vai chover ou não. 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 Vamos viajar para onde? Para o interior de São Paulo, gente. A gente não vai sair daqui, não. Ai, esse bicho é muito chato de matar, velho. Todos esses bonecos são cinco estrelas. Açaí ou não? Se falar Shogun três vezes na live, uma briga acontece. Vai viajar todas as meninas, menos a Karen. Porque a Karen está com uns problemas de saúde. Ah, não. Pera. Se bota no lugar dela por cinco minutos. Aproveitando também que nesse rolê da viagem a gente escolheu uma data muito boa, porque dia 24 é segunda-feira. E aí eu volto para streamar quando o Arceus lançar. Então vai ser o hype. Eu vou fazer uns reels também do Pokémon nessa época. Ainda bem que eu lembrei. Eu vou fazer um reels falando dos meus Pokémons preferidos. Para dar o hype para esse Pokémon, entendeu? Aí deixa eu anotar aqui, porque senão eu esqueço. Pronto. Pronto. Mano, para vocês terem ideia, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Não sei se dá para vocês verem, mas também tem coisa escrita. Olha o tanto de coisa que eu tenho para gravar. Pera aí, vocês viram aqui, né? Olha aqui. Aí tem essa parte aqui também. Eu tenho tudo isso para gravar ainda. Tudo isso para gravar ainda. Eu ia gravar hoje, só que as meninas me chamaram para almoçar e eu nem gravei. Aí toda ideia que eu estou tendo, eu estou colocando no caderno. Você vê que a Disney lançou um boba para iPhone? Não, não acompanho quase nada na Disney, não. Nossa, tem muita coisa para gravar, velho. Muita coisa para gravar. Muito conteúdo vindo aí? Sim, muito conteúdo vindo aí. Pode ser ela não tinha adicionado Genshin. Depois eu vou fazer isso, tipo, de parar e adicionar todos os subs. Ah, foram todas as meninas. Achei que eu assisti a ser da Luma. Não, foi eu, a Luma. Pera, para o shopping? Agora para o cinema, não. Para o shopping, foi eu, a Luma e aqui. Estou meio merda da cabeça desde ontem, aí elas me chamaram para almoçar. Caralho, eu sou um insuportável. Você tem alguma coisinha mostrando o seu cenário? Tem algumas fotos no meu Instagram, mas é um reels que eu vou fazer também. Saiu é healer? É. Para o subs fazer aquele negócio de renovar, quem está há muito tempo sem jogar. É, não, eu vou fazer isso, mas eu quero fazer isso quando estiver com mais calma. Já upou a Sakura? Eu tenho que upar. Ah, Yara, espero que você fique bem, querida. Espero não, você vai ficar bem. Fique bem, querida. Se isole, faça tudo direitinho, viu? Como você acha que vai ser a segunda temporada de Arcane? Nossa, eu não faço ideia, velho. Eu só espero que seja boa. There goes my hero. Onde é as quests mesmo? Não, meu Deus, sabe? Eu só espero que seja boa, mano. E eles mostrem o que é... O que é que o núcleo vai se transformar em algo do vazio. Que eu acho que é isso que vai acontecer. A compre das duplinhas, a Yaka mais Kokomi e Klee saiu, sim. Essas são as minhas duplas preferidas até agora, velho. E elas se encaixam muito bem uma com a outra. Ah, e é sobre isso, Yara. Você mantém a segura no seu lugar, velho. Seu isolamento, faça tudo direitinho que vai dar tudo certo. Logo, logo passa, você vai ver. É nóis, Alexandre. Logo, logo passa, você vai ficar bem. E é sobre isso, mano. Mas se cuida, amada. Qual é o botão que aperta pra ir pra quest mesmo? Apertar pra abrir as missões? Eu não lembro. É, o núcleo do Vitor. Isso aqui é em cima, né? Aproveitar pra palpar que eu tô aqui, né? É J, né? É aquele que eu falei com você, Jamile? Se foi, eu falei contigo, não. Ah, eu não tenho os negócios. Eu não tenho, não, mano. Eu espero que a segunda temporada venha pelo menos com 12 episódios. Eu duvido muito, mano. Normalmente, as temporadas estão vindo com 8, 7 episódios, tipo, de tudo mesmo. Não é só de Arcane, não. Por exemplo, aquele Roda do Tempo que a gente tava falando, terminou com 7 ou foi com 8, né? Ah, mano. Eu tenho que pegar... Me diz, tem cenoura aqui, tem? Não tem cenoura aqui? Só tem cenoura lá em cima? Nossa, só tem cenoura lá na puta que pariu. Tem mais cenoura aqui, né? O preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador. É, The Witcher também, foi com 7, 8 episódios. Hoje em dia é tudo isso, velho. 7, 8 episódios mesmo. É muito bom, Angel. Eu gostei bastante. E pra eu gostar de alguma série, sou muito exigente, velho. Imagina o restaurante Inazuma. Ah, mas eu comprei tudo que tinha nesses restaurantes lá. Não tinha nada, não. Without love, can't get enough. Ou então eu espero que o The Expense não termine também, tão curtinho, apesar de ser... É a última season, né? Tá, 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 tá. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Dá pra não dar cenoura no bule? Ai, meu bule é... Nossa, acho que meu bule tá... Jogado as traças, velho. Vai, mulher, forçando essas pernas. Tinha um pessoal falando de querer dar skin pra Leona, sendo que ela ganhou mais de 3 ano passado. Ai, surta, mana. Ah, peguei aqui, deixou ele. E demora só 2D pra pegar... Ah, 2 dias pra pegar a plantação no bule. Eu li 2D. Sei lá, mano, mas esse negócio de gravar os rios, eu só queria gravar eles mais rápido. E eu queria que não tivesse calor aqui em São Paulo. Porque eu tenho que desligar o ventilador, porque senão fica pegando no microfone, aí eu fico... Eu, literalmente, fico dentro de um... Um... Uma panela de pressão. E aí eu fico trocando de blusa, aí vou ficar ficando cada vez com mais calor, aí vai me dando cada vez mais nervoso, sabe? E aí eu só queria que tivesse um pouco mais frio. Que aí eu pegava um dia inteiro pra gravar tipo uns 50 de uma vez. Todos os temas que eu quero, mano. Aí eu só ia só soltando, velho. Ô, onde é que tá esse gelouco, hein? É um lugar que eu ainda não consigo pegar, é? Fake me... I'm without love... Pera, onde é que tá isso? Ah, não. Ah, não. É no alto? Não, tô, peraí. Se eu preciso passar, agora tá? Tá bom. Ei. Gente, vocês estão na stream, não esqueçam de deixar o like de vocês. Eita porra. De como? Ih, meu mouse tá descarregando. Não esqueçam de deixar o like de vocês, o compartilhamento, que ajuda muito pra divulgar. Esclama sua noite vai ser cegativo sininho. Peraí, ô! Meu mouse tá descarregando. Ih, não vai não. Calma, ainda tem tempo. O caos... Sei lá, velho. Eu só queria dar meu aviso. O cara já foi levantando aqui pra matar. Um segundo, moço. Deixa eu carregar meu mão. Inazuma, você nunca sabe se o negócio tá esse. Tá lá na puta que pariu, ou lá embaixo. O que é isso? Opa. Break a name. On the running. Gente, já vou dar uma pergunta pra vocês. Qual o sonho de vocês? Por favor, não me mandem, ai, ser bilionário, ai, ser feliz. Não. Qual o sonho de vocês? Você tem sonhos? Você tem a Eula? Eu tenho. Planício, show o Paila. Do nada? Ah, eu pensei, mano. Responde aí. Dominação global? Caralho, você é o Veigar, mano. Você dançaria em sucesso? Caralho, sério? Que da hora. Infelizmente, eu não tenho sonho. Nenhum sonho também. Eu não sou muito sonha, não. Ser uma gostosa é um bom sonho. Ser bom em alguma coisa? Justo. O meu era exatamente ser milionário? Não, ser milionário não. Não, gente. Pensem. Não pensem nesse negócio de ter um emprego. Não. Pensa grande. Sem ser esse negócio de milionário, feliz, comprar uma ilha. Não. Se não tiver nada, não tem problema. Eu talvez não tenha um sonho. Tá tudo bem. Produzir uma vacina. Qualquer doença. Isso é do caralho. Ser modelo fisioterapeuta. Aprender a cantar. Conhecer você é um deles. Ai, que bonitinho. Fazer mangá barra anime. Encontrar o que eu realmente goste. Fazer alguma série. Atuar em um personagem. Viver bem e longe da humanidade. Ah, eu cresci. Me formar na minha pós. Terminar a faculdade e achar um osso dinossauro. Caralho! Viajar ao mundo. Poder dormir quando eu quiser sem me preocupar. Isso é um bom sonho. Ter uma casa no interior com os bichos e saber desenhar. Ser inteligente. Caralho, Lucas. Dá um abraço e você não abre. Fazer com que a história do meu personagem seja reconhecida por mais gente. Criar uma comunidade em torno disso. Que específico. Muito específico, né? Eu quero paz. Eu. Eu também quero, mano. Quero paz. Consegui viver de arte digital e tirar meus projetos do papel. Atualmente, meu sonho é um monitor pra jogar videogame no quarto. A galera tem muitos sonhos, né? Eu queria ter um sonho, velho. Eu me acho burra. Eu também. Eu me acho muito burra. Poder visitar países. Morar em um lugar mais afastado com três gatos. Deixar um legado no mundo. Mas o que seria deixar um legado no mundo? Um filho? Ter uma imunidade melhor. Porque eu só fico doente. O Daniel é oito. O Daniel é igualzinho. Não sei ao certo, mas acho que aprender a cantar ou dançar. Conhecer vocês também vai. Meu sonho é saber o que eu sonho. Eu? Nossa, você me resumiu muito, velho. Eu também não sei, velho. Eu não tenho muitos sonhos, não, mano. Eu acho que, sei lá, meu sonho é que a minha live cresça. Mas eu tenho medo que a minha live cresça. Pelo motivo de que eu conversei com vocês ontem, né? Stream do Prop Night. Mas eu queria muito ser mais famosa. Ter mais gente na minha stream. Eu acho que, sei lá, talvez dar uma casa pro meu avô. Mas isso ele não aceitaria de maneira nenhuma. Então eu não sei como que eu daria. Eu acho que... Acabou, velho. Não tem mais nada. Acho que, sei lá, visitar o Japão, viajar o mundo. Também. Eu tô espremendo muito a laranja aqui, tá? Mas eu não sei, mano. Eu acho que, pronto. Um sonho meu que eu tenho que eu acho muito bobo é que as empresas me reconheçam e me deem jogos sem eu precisar ficar ainda atrás, sabe? Ser famosa no nível do Alan. Não que eu queira ser gigante igual o Alan, mas no ponto das empresas me darem os jogos e eu receber, entendeu? Tô inside of you. Toma, avô. Mora aí agora. Então, velho, ele não quer. Diz que foi um prêmio. Ele não aceita, velho. Ele não aceita de jeito nenhum. Ele não aceita, mano. Ele é aquele homem, velho. Emburrado. Não aceita porra nenhuma. Mas eu queria muito comprar uma casa pro meu avô, velho. Ou pra minha mãe. E eu me aceitaria. Pega o CPF dele dizendo que é pra botar um código no code. E do nada você bota uma casa no nome dele. Eu queria, velho. Eu queria muito ter dinheiro suficiente pra comprar uma casa pro meu avô, velho. Ganhei uma casa. Toma aí. Eu queria, velho. Acho que seria da hora. Pra ele não viver de aluguel mais. Let it burn. 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 I'm a bone. E a música. Foja que ele ganhou uma premiação na loteria. Nossa, é bom, velho. É bom. E aí, mano. Seja bem-vindo. Não esquece de sair exclamação no Adify. Mas sei lá. Eu não acho... Eu não considero os meus sonhos grandiosos e muito loucos, sabe? Considero... É. É por isso que eu falo que eu acho que eu não tenho muitos sonhos, sabe? E eu tava pensando nisso ontem. Mas eu acho que atualmente, assim... O meu maior sonho realmente que eu tô me empenhando muito é que o meu nome cresça, as minhas redes sociais cresçam. Mas do que eu falei pra vocês ontem do rolê, eu tenho muito medo, mano. De ficar famosa e... Os haters me consumirem, sabe? Oi, Bárbara. Você é muito apegada ao seu avô pra caralho, velho. Pra caralho. Puta merda, mano. Muito mesmo. Muito mesmo. Nossa, agora tá assim, né? Muito melhor, olha. Queria ser famosa ao ponto da Francine Elk, que apenas comprou o apartamento e está mobiliando do zero e ela disse que tudo é de parceria. Mano, eu não tava vendo esse vídeo antes da estria, Eduardo? Caralho, que coincidência. Eu tava vendo o vídeo dela reformando o apartamento dela antes da live. Mano, e a casa dela é toda automatizada. Tem uns fios dessa grossura, assim, amarelo, passando pelo... Dentro do apartamento dela inteiro, automatizando tudo. Queria? Aí mesmo, o que é uma celebridade sem haters... É, mano, mas... Tem coisas em relação a haters que... Sei lá, me afeta bastante, sabe? Eu queria que não afetasse, mas infelizmente me afeta, mano. Sério, mulher, sim. O chão que esquenta. Pois é, velho. Então, eu tava vendo antes da live. Eu tava me maquiando e vendo o vídeo dela, menina. Não apareceu de verific... Oh, verificado não. Recomendado pra mim. Ah, eu também queria, João. A casa do Minecraft. Qual o seu cantor favorito? Cara, a minha cantora favorita é a Ariana Grande, mano. Tá, é a pedaço de Jade, né? A grandona. Eu queria, velho. Precisava de quantos? Eu não vi. Maquiei veio aí, Gabi. Sim, o chão da casa dela inteiro é aquecido. Eles passam uns fios que esquenta o chão. Todo esquenta, inteiro. O chão que esquenta e que fosse pago seria horror de cara. Ela ganhou parceria, sim. A mina mora num forno. Ah, ela quis esquentar o chão. Ela mora em Curitiba, né, gente? Qual espadão você vai usar na Eula? A gente vai ver já já isso aí, velho. Bem que não dá mais pra pegar esse resto aqui, né? Mas sei lá, eu acho que hoje em dia eu... Eu queria, sabe? Eu queria que minha live crescesse. Eu queria bastante, mano. Eu não sei se esse negócio de live, nunca achei live pelo Facebook. Você pode me explicar se você faz uma live com vários jogos ou se faz uma live com um jogo. Eu streamo de terça a domingo, começando às quatro da tarde, indo até uma, duas da manhã, Emanuel. E aí eu tenho vários jogos durante o dia. Normalmente eu começo a minha live jogando com LOL. Hoje não teve LOL porque foi um motivo especial que eu voltei a jogar Genshin. Aí eu jogo, por exemplo... Sei lá, o que que vai ter na live, o que que teve na live ontem? Eu joguei LOL, aí depois eu joguei TFT com o meu noivo e depois eu joguei pra Upnight, entendeu? Aí eu vou... Ah, eu tô com a live ligada e vou trocando de jogo. Ela mora numa cobertura, deve ser um vento super forte, deve ser gelado demais. O piso faz sim, faz sim sentido o chão ser quente. Ah, eu colocaria até se morasse num lugar quente. Oi, Otávio. Ai, mano, eu também. Eu queria muito ter... Eu queria ter muito o setup que eu tenho hoje em dia. Foi um sonho puta realizado, mano. Ter dois PCs, o meu microfone dos meus sonhos, a minha mesa de som, tá ligado? Nossa, velho. Ai, vi sim, Otávio. Era o sonho que eu queria. De equipamento, hoje em dia, a única coisa que eu quero é meu monitor 4K. E trocar minha câmera. Mas não são duas coisas que eu tô tipo... Só quero mesmo, mas eu não vou fazer também. Não, Vitória. Oi, Angelini. Então, a gente tem um pequeno problema em relação a isso da arma da Eula. Muito obrigada, Bruno, pelo seu observador. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu apoio. Porque eu não tenho muitas armas. Eu não tenho. Então, a gente não tem muito o que fazer, velho. Eu lembro da Karen trazer na mesa de som sim, velho. Você pode usar o do Passe, que parece o de osso, ou o da Dragon Spine. Que não é lá essas coisas, mas dá pra usar e ficar lindo nela. O do Hazard serve? Não, mas a do Hazard é do Hazard. Não, não, não. A do Hazard é a do Hazard. O que é isso? O que vocês estão tentando fazer? Quantos anos você tem? 26. Não, 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 não. Não. A arma do Hazard tá no Hazard por um motivo. Porque ela é do Hazard. Não, não. Respeitar. A gente tem outras opções. É o que resta. A Eula pega o resto. O Hazard é mais importante. Entendeu? O que é isso? Que falta de respeito é essa com o meu boneco? Faz outra pra ela, então. Porque essa do Hazard dá pra fazer no Ferreiro. Então, você só vai ter o... É, a do Passa não dá pra eu pegar agora, né? Oi, Melki. Não dá pra fazer no Ferreiro. É essa aqui, né? Que vocês estão falando. Ai, tá desgrudando. Ai, eu comprei esse negócio aqui. Esse negócio aqui é uma merda. Ah! Um segundo, chat. Ai, eu coloquei igual o meu cu. Você não tem espadão de peixe, não? Eu voltei a jogar agora, né? Será que você podia explicar porque você não joga mais dinâmica? Eu podia. Pera aí, eu vou te dar uma ótima explicação. Pera aí, fica aí. Fica aí, um minutinho. Você vai vir no meu Instagram. Meu Instagram é Ryuka. Você não precisa ter Instagram pra olhar meu Instagram, tá? Você vai vir no meu Instagram e você vai clicar nessa última passagem aqui, ó. Que aqui tem explicando por que que eu parei de jogar dinâmica. Aí você aproveita e engaja. Se você tiver TikTok, esse vídeo também tá no TikTok. E se você tiver YouTube, ele também tá no canal de VOD. Então, dá pra você ver lá. Gente, pera aí. Tios? Tios? Não sei se ele tá dormindo. Oi, Arthur. Eu não consigo colocar isso. Que saco. Ela é muito marqueteira, é sobre isso. Ai, mano, vai ficar assim. Eu quero que você foda essa merda. Eu já não aguento mais isso. Pera aí, deixa eu só abrir a minha janela. Tá muito quente, mano. Tá muito quente, mano. Tá muito quente. Vai começar a entrar um milhão de bichos. Oi, Zuzu. Tá. Tá. Voltando no guinchinho aqui. O que a gente vai fazer? Dá pra craftar no ferreiro? Não sei por que eu tô usando o panaiol. Antes nem se eu vou jogar com essa mão. Não, Tof. Tem uns subs pra rodar aí? No banner agora? Que aí a gente pode fazer agora. O que você pode fazer? Deixar ela com qualquer uma até pegar do passe? Você pegar uma nível 30? Ah, eu vou fazer isso então. Ela tá level 60 mesmo? Ele tá pegando no meu cabelo. Tem três pessoas aí, hein? É, eu não quero gastar recurso, não, nela. Hoje tem nova exclamação hoje, amadinha. Mas aquela arma que a gente ganha na missão não é feita pra Eula? Eu não sei, mano. Mas não vou tirar do Hazor, não. Não sei se é essa que vocês estão falando. A arma é do Hazor, não dela. Ai, eu tô puta com isso. Eu vou tirar esse negócio. Não sei. O negócio não fica? Não, Alefe. Não, Alefe. Cadê? Quem é que vai... Tá todo mundo aí já? Os subs que querem rodar. Tem quantos subs? Três? Ou quantos tem mais? Ai, meu Deus. Tchau.